Aí pessoal, vou fazer um videozinho rápido aqui para mostrar para vocês a técnica do breu que foi comentado no curso lá. Quando o aparelho está em curto e você aperta o power o componente vai aquecer. E aí a gente usa o breu para descobrir qual que é o componente. Vou dar o start no aparelho. Vamos ver aí o que vai acontecer. Olha lá. Vocês viram aquecendo? Então a gente já sabe que o problema está aí. Tem dois aquecendo ao mesmo tempo. Qual que está o problema? O PMIC ou o Sub-PEMIC?